A floresta A floresta A floresta A floresta Faço 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Chão 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 Pão 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 Fortuna 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 RIR VERDE 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 DOENTE 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 MOVER A FLORESTA FAÇO FAÇO DEPOIS DE DEPOIS DE CHÃO PÃO PÃO FORTUNA FORTUNA RIR VERDE 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 DOENTE DOENTE MOVER 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 SEGREDO 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 PONTO 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 VELOZES 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 PE PÉ PE 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 Convite 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 Manter 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 Preocupação 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 Forte 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 Tesouras 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 Teão 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 Segredo Segredo Ponto Ponto Velozes Velozes Pé 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 Convite 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 Manter 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 Preocupação 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 Forte 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 Teouras Tesouras Teouras Leão 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 Chic 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 Vaca 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 Exame 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 Viagem 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 Refeição 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 Refinum 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 Amor 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 Triste 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 Pulgar 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 Secom seco 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 fique fique vaca vaca exame exame viagem viagem refeição refeição fino Fino Amor Amor Triste Triste Polegar Polegar Seco Seco Aprender 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 Livro 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 Clima 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 Faca 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 Out 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 Lapis 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 Coelho 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 Giz 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 Mau 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 Baixa 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 Aprender Aprender Livro Livro Clima Clima Faca Faca Alto Alto Lápis Lápis Coelho 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 Giz Giz Mau Mau Baixa Baixa Professor 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 Quente 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 Quint Boca 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 Dança 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 Almoço 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 Corpo 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 Nadar 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 Borboleta 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 Contar 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 Cultar 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 PROFESSOR PROFESSOR QUENTE QUENTE BOCA BOCA DANÇA ALMOÇO ALMOÇO CORPO CORPO NADAR NADAR BORBOLETA BORBOLETA CONTAR CONTAR CULTAR ERRORS 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 LEVA 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 sangue 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 negrao 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 pele 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 jovem 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 filha 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 toc 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 filha filha encontras filha filha felizes filha 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 o Experimentares Arroz Leva Leva Sangue Sangue Negrau Negrau Pele Pele Jovem Jovem Filha Filha Toque Toque Encontrar Encontrar Experimentares Experimentares Pugou 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 Calsa Calça 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 Selvagem 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 tigela 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 régua 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 trabalhos 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 vidro do pé vidro do pé vidro do pé vidro do pé golpe 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 sorriso 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 Eu vou pegar, pegar, calça, calça, selvagem, selvagem, tigela, tigela, régua, régua, trabalho, trabalho, dedo do pé, golpe, 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 sorriso, sorriso, Eu vou, eu vou, mueva, 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 herói, 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 academia, 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 aeronave, 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 vejo, 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 certo, certo, Certo Certo Dirigir 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 Tor 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 Velho 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 Elogio 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 Moeda Moeda Herói Herói Academia Academia Aeronave Aeronave Vejo 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 Certo Certo Dirigir Dirigir Tor 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 Velho 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 Elogio 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 Cozinhar 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 esperar 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 costeleta 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 caminhar 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 acertar 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 barato 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 de volta de volta de volta de volta querida 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 memória 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 para trás para trás para trás para trás para trás para trás cozinhar cozinhar esperar 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 costeleta 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 caminhar caminhar acertar 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 Querida, memória, memória, para trás, para trás, rocha, 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 fácil, 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 difícil, 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 chegar, 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 empurrado, 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 empurrado Venha Fraco 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 Saia 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 Orgulho 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 Escrever 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 Rocha Rocha Fácil Fácil Difícil 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 Chegar 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 Empurrar Empurrar Venha Venha Fraco 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 Saia 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 Orgulho Orgulho Escrever 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 Açúcar 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 Ponto 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 Desculpa 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 Dormir 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 Castanho 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Urso 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 Azidar 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 Serpente 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 Tubarão Tubarão Açúcar Açúcar Ponto Ponto Desculpa 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 Dormir Dormir Castanho Castanho Carne de porco Carne de porco Urso 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 Azidar 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 Serpente 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 Mesa 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 Amarelo 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 Preencher 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 puxar cura 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 ótimo 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 tia tia leite 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 colfinho colfinho esperança 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 mesa amarelo 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 preencher preencher puxar puxar cura 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 ótimo ótimo tia tia leite 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 colfinho colfinho esperança 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 carna 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 família 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 familia maçã ha maçã 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 saltar 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 porco 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 visita 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 costa 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 ovo 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 elefante ovo 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 bojan roma carne carne família família maçã Maçã Saltar Saltar Porco Porco Visita Visita Costa Costa Ovo Ovo Elefante Elefante Rompas Rompas Porta 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 Responda 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 Comida 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 Obrigado 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 Brumeiro 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 Trancar 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 Concede 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 Colocar 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 Morrer 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 Bravo 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 Porta 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 Responda Responda Comida 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 Obrigado 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 Berbeiro 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 Comida 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 bravo bravo formiga 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 caro 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 flor 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 policial 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 Mosca Mosca Avô 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 Atrás 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 Ventoso 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 Tertaruga 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 Formiga Formiga Caro Caro Flor Flor Policial Policial Cheio Cheio Mosca Mosca Avô 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 Tartaruga Usar 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 Volaibol 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 Feio 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 Dizer 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 Osso 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 Camisa 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 Legal 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 Buraco 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 Pergunte 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 Ódio 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 Usar Usar Volaibol Volaibol Feio Feio Dizer Dizer Osso Osso Camisa Camisa Legal Legal Buraco Buraco Pergunte Pergunte Ódio Ódio Volta 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 Falar 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 Peito 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 Compreendo 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 Compreendo. Senhorita. 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 Cozinha. 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 Novamente. 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 Vai. 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 Ervilha. 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 Escolher. 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 Volta. Volta. Falar. Falar. Peito. Peito. Compreendo. 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 Senhorita. Senhorita. Cozinha. Cozinha. Ervilha. Novamente. 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 Escolher Uralha 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 Mentira 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 Cor 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 Exposição 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 Jardim 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 Chuteiras 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 Rato 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 Lento 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 Jukita 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 Desenhar 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 Uralha 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 Mentira Mentira Cor 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 Exposição 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 Jardim 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 Chuteiras Chuteiras Rato 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 Lento 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 Jukita 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 Desenhar Desenhar Bicicleta 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 Dinheiro 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 Assar 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 Imagem 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 Batata 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 Ampla 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 Otono 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 Choro 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 Fábrica. Bicicleta. Bicicleta. Dinheiro. Dinheiro. Assar. Assar. Imagem. Imagem. Batata. Batata. Ampla. Ampla. Outono. Outono. Choro. Choro. Casar. Casar. Fábrica. Fábrica. Somente. 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 Ensinar. 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 Ombro. 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 Mãe Mãe Sanduíche 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 Antes 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 Latido 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 Orar 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 Somente Somente Ensinar Ensinar Ombro Ombro Verifica Verifica Cronograma 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 Mãe Mãe Sanduíche Sanduíche Antes 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 Latido backed shouting Orar Orar Enviar 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 E imenso 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 Segue 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 Grande 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 Algria Algria Sobrinha 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Cola 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 Pegue 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 Pescoço 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 Enviar Enviar E imenso E imenso Segue Segue Grande 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 Alegria 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 Sobrinha 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Cola 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 Pegue 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 Pescoço 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 Medo Medo Cedo 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 Gravata 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 Escova 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 Por 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 Boa 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 Ausente Sonho 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 Torre 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 Palcum 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 Medo 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 Cedo Cedo Gravata Gravata Escova 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 Por Por Boa 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 Ausente. Sonho. Sonho. Torre. Torre. Palco. Palco. Pato. 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 Em. 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 Osso Bolsa 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 Sozinho 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 Enfermeira 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 Mandar 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 Romance 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 Apreciar 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 Pato, pato, em, em, osso, osso, bolsa, bolsa. Pato, sozinho, sozinho, enfermeira, enfermeira, mandar, mandar, romance. Romance, apreciar, apreciar. Prisão, prisão, aguarde, 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 aguarde. Darf, darf, darf. Darf, leer. Lir. 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 Hagia. 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 Nariz. 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 Mat. 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 País 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 Interruptor 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 Gato 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 Pogás 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 Aguarde Aguarde Garfo Garfo Lir Lir Águia Águia Nariz Nariz Mate Mate País País Interruptor Interruptor Gato 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 Pogás 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 Fora 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 Com Fome Com Fome Com Fome Com Fome Com Fome Através 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 Val 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 Mudança 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 Louco 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 Sujo 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 Louco 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 crooked Visible .'" longo cotovelo 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 fora fora conforme conforme através através vale vale mudança mudança louco 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 sujo sujo rã rã long 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 cotovelo cotovelo cadeira 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 inferior 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 filho Filho Bode 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 Pensar Humano 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 Dos 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 Nubuado 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 Geleia 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 Cavalo 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 Cadeira Cadeira Inferior Inferior Filho Filho Bode Pensar Pensar Humano Humano Doce Doce Nublado Nublado Geleia Geleia Cavalo Cavalo Agora 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 Precisar 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 Pintura 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 Vitória 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 Veja 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 Gritar 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 Músculo 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 Ferver 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 Fer Ferver Ferもの Fer W Agora, agora, precisar, precisar, pintura, pintura, vitória. Vitória, veja, veja, gritar, 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 músculo, músculo, ferver, servir, avô, avô, café da manhã, café da manhã, contagem, 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 azul, 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 grosso, 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 futebol, 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 pipa, 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 muito, 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 tiu, 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 juntos, 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 Juntos Vésibol 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 Casal 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 Contagem Contagem Azul Azul Grosso Grosso Futebol Futebol Pipa Pipa Muito Muito Tio Tio Juntos 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 Vésibol Vésibol Casal 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 Oficial 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 Transportar 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 Peixe 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado A fumaça A fumaça A fumaça Fumaça Dedo 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 Sobrinho 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 Molhado 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 Comer 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 De gás De gás De gás De gás Oficial Oficial Transportar Transportar Peixe Peixe Pedir Pedir Ampostado Pedir Ampostado A fumaça A fumaça Dedo Dedo Sobrinho 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 Molhado 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 Comer 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 De gás Comer De gás Amiga 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 Chantar 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 Preto 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 Comprar 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 Descansar 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 Ficar de pé Pausa 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 Com 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 Terminar 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 Comprar 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 Preto Preto Comprar Comprar Descansar Descansar Ficar de pé Ficar de pé Pausa Pausa Cão Cão Terminar Terminar Bombeiro Bombeiro Contra 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 Dar 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 Voto 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 Vender 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Conversa 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 Placa 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 Frio 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 Pai 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 Contra Contra The Dar Voto Voto Vender Vender Por aí Por aí Conversa Conversa Ver 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 Placa 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 Pai Pai Fêmea 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 Estude 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 Cresceres Crescer 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 Estômago 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 Doces 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 Ventista 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 Mensagem 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 Feliz 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 Bravo 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 Claro 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 Fêmea Fêmea Estude 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 Crescer 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 Estômago 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 Dentista 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 Mensagem 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 feliz feliz bravo bravo claro claro pobre 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 conhecer 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 gostar 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 coçar gostar 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 sala de aula 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 Apagador 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 Presente 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 Baixo 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 Rápido 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 Vivo 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 Pobre Pobre Conhecer Conhecer Gostar Gostar Caçar Sala de Aula Sala de Aula Sala de Aula Apagador 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 Presente 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 Baixo 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 Rápido 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 Vivo 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 Ambos 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 Olho 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 ter cinzento 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 passar 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 relógio 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 viver 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 curtar 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 venc 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 bonita 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 ter ambos 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 olho olho ter 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 cinzento 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 passar 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 sen c vide c c Cortar Cortar Dentes Dentes Bonita Bonita Quer 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 Medicum 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 Virar 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 Perna 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 Vegetal 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 Vestem 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 Chapéu, 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 com licença, com licença, com licença, com licença. Ponte. 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 Bumbiar. 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 Quer. Quer. Médicum. Médicum. Virar. Virar. Perna. Perna. Vegetal. Vegetal. Vestem. 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 Chapéu. Chapéu. Com licença. Com licença. Ponte. 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 Bom. Olhar. Lição. 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 Guarda. 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 Fritar. 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 fresco pimenta 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 reposem 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 joelho 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 patrão 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 frango 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 pequeno 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 lição 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 pimenta 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 Patrão Frango Pequeno Pequeno